oi oi hoje mais um dia de treino o smoke oi oi hoje vai ser treino corrida de treino o que mesmo sim vai ser corrida de treino vamos vamos treinar mais quando mais treinar melhor e aí strip opa tudo bem tudo e você garoto eu tô bem na medida do possível é uma coisa já veio porque a gente ficou de fazer uma corrida treino aqui e tal e até agora não vi ele sim ele veio ele tá ali ó e ele tá ele tá lá ó obrigado vou lá viu e aí macuinho opa tudo beleza tudo como é que vai eu vou bem macuinho e você como é que vai macuinho eu vou bem tô muito bem só que hoje aqui tá meio escuro né tá meio escuro aí vai ser difícil correr ah tá 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 ficando palha viu macuinho vamos logo se é assim tá bom preparados apontar e já opa aqui não cara ah seu macuinho droga caiu né não brinca macuinho não brinca você tá brincando com minha cara ó a macuinho não vai ficar assim mesmo mesmo cara eita eeei a e e e É, agora escureceu pra valer, hein? Nossa, escureceu pra valer. E aí, Smoke, tudo bem?